De volta aqui na nossa série do SimCity 2000 E vamos lá, cara Deixei pausado aqui, né? A cidade tá indo super bem, pra falar a verdade E... Vamos ver se continua assim Eu vou investir na infraestrutura Pra ela crescer mais Tá? Então a gente vai se estabelecer nesse Tanto de gente que nós estamos agora 13 mil, cara Bacana As outras cidades começaram a passar, gente É sempre assim mesmo Não, passaram não Tô sabendo contar o que sei Tô um pouquinho, né? Eu vi ali 16 mil, ué 1690 Tô sabendo contar bonito, hein? Acostumado Vamos aqui em Power Plant Nessa Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 Vou colocar mais 3 Beleza Água, eu acho que ainda não é necessário Eles tão querendo muito Zoológica Essas coisas assim Então a gente não tem a menor condição ainda A cidade cresceu muito rápida Mas nós não temos ganhando tanto lucro assim Por enquanto É... Vou esperar passar o ano Aqui Comércio Comércio eles não estão pedindo mais Porque Residência, né? Eu não coloquei mais E eu vou colocar com esse dinheiro que eu tenho Eu consigo colocar É... Eu vou parar aqui, tá? As indústrias vão crescer pra lá Mas não pra cá Mas Quando eu for crescer em indústria Que por enquanto não é uma coisa que estão pedindo Só que tá falta de gente nessa cidade Nós vamos arrumar isso Energia não vai ser um problema Porque eu coloquei mais coisas ali, né? Enquanto ganhamos aqui o dinheiro Bacana Vai ser Pra gente crescer Aqui com mais pessoas na cidade Ah, já tá faltando água Esse problema eu vou resolver Mas Deixa eu colocar aqui primeiro Colocar os canos Faltou água em algum lugar Será que tá faltando água Porque faltou mesmo água? Ou porque eu esqueci de ligar a cana em algum lugar? Tem um lugarzinho que você olha Daqui a pouco eu mostro lá pra vocês Que é bem bacana Acho que não tá faltando água não Sei lá Ah... Ele tem hora que buga, velho O mouse aqui Ele fica andando um tempão sozinho Que eu controlo nas setas, né? Aqui ele é um pouco lerdo Mesmo Ah... Deixa eu Colocar Aqui as casas logo Consegui colocar muito Mas não consegui colocar até ali, né? Não dá Ou dá Não Faltou um pouquinho de dinheiro Infelizmente não Tem condição Vamos esperar crescer aí Ganhar mais um pouco de dinheiro Com imposto A gente tem que crescer devagar Não tem condição Não tem como Tá? Vamos ver se as indústrias Ela Vem aí com Pessoas Chegando mais na cidade Vamos ver aqui Como que tá 13 mil, cara Tô gostando A cidade tá crescendo muito rápido E nesse miolinho, né? Bem pequeno Eu gosto de ver o crescimento Do Sin City 2000 Ele Aparenta ser mais Nossa, dá pra fazer uma cidade Gigantesca Que vocês não tem noção Beleza Ah, quanto que tá o lucro ali? Eu não Acabei não vendo 900 Tá certo É que a gente vai educando Uns 3 mil Assim Por ano Aí sim, cara Aí dá pra construir Bastante coisa Estão demandando parque Estão demandando muita coisa Ah, eu tô Esquecendo de Dar uma investida Maior aqui É Estamos tendo problema Com água, né? Estamos tendo problema Com água Estamos tendo problema Com água Definitivamente É Vou colocar Mais bomba aqui Espera aí 1, 2, 3 4 5 Acho que tá passando De bomba Gastei uma nota Ainda É E tem o tratamento De água aqui Que é uma coisa legal Só que custa caro A gente vai fazer Mais pra frente Tem água tratada Eu acho que Reduz Negócio de saúde Problemas de saúde Os hospitais lotados Coisas do tipo Cara Eu acho isso muito bacana Eu acho, né? Eu tô supondo Que Melhor é isso Tratamento de água Tô supondo Chutando Ganhamos um dinheirinho Bacana Cidade tá crescendo Consideravelmente Pois eu não tô investindo Em lazer Mas é intencional Coloquei uma praça Nessa cidade Porque não dá pra investir Em lazer Por enquanto Então vocês É muita pressão Tá Pressão popular Mesmo Pra você colocar as coisas Mas vocês Tem que Ter bastante O pé no chão Pra não fazer Todas as vontades Porque Não dá, cara Definitivamente Não dá Colocar mais um aqui Só mais um Tá passando de bom Só pra garantir Aí A energia Residência também Tá pedindo Indústria Aparentemente Tá voltando bem Tá voltando bem Gostei de ver Eu vou colocar aqui Também mais Deixa eu só ligar o fio De energia aqui E vou colocar água, né? Que eu provavelmente Não coloquei cano pra cá Coloquei sim Falei que não Mas coloquei E vou colocar Residências densas Aqui Completar mais Essa parte aí E vou traçar Mais umas ruas Também Com pouco dinheiro Que eu tenho Um, dois, três Quatro, cinco Seis Já tô traçando Assim mais ou menos Só pra ficar Meio que padrão Não sair muito Do padrão Na verdade Mas não vou também Me preocupar muito Com isso, não Não, nem tem dinheiro Pra completar mais Muita coisa aqui, não Acabou todo o meu dinheiro Tá passando Já passou o ano Já vem dinheiro de novo Começa muito chato, né? Porque você tem que ficar Muita preocupaçãozinha O que dá pra fazer O que dá pra crescer Tem as preocupações deles O que eles querem O que eles estão demandando Então é É um pouco chato Eu acho essas partes aqui Mais legais Quando Pede aeroporto Sabe O porto Aqui também Por isso que eu gosto De o mar Também Eu acho Bem bacana Se a Norte Chegar lá Vai ter uma pontezinha Também Eu gosto Eu acho muito bonito Sabe Esse joguinho Eu acho ele Muito, muito Charmoso Já estão pedindo Mais indústria Já estão pedindo Bem mais indústria Legal pra gente Opa O que eu tô fazendo Senhor Quero fazer a rua Até aqui em cima Só que Eu sei que eles estão Pedindo indústria Só que eu vou focar Na residências ainda Por enquanto Depois A gente foca nas indústrias Senão vai acontecer Aquilo lá Sabe Indústrias vão cair Então eu vou fazer Mais casas aqui Alta densidade A gente vai crescer agora Consideravelmente E vou Eles demandam Umas coisas assim Absurda Cara Cidadezinha pequenininha Os caras estão demandando Marinha Ali Marina Tipo aqueles portozinhos E tal Na verdade Eles querem tudo de lazer Tudo que pode de lazer Eles querem Não tiro direito deles De querer isso Até eu queria também Mas Dá não né gente Opa Deixa o prefeito trabalhar Ok Tudo ligado aqui Perfeitamente Bom Eu tive que voltar Pessoal Deu pra juntar 3 mil ali Eu tive que voltar Pelo seguinte Já teve um problema Energético aqui Eles estão demandando Polícia E eu vou mostrar Outra coisa pra vocês Que já era pra me ter mostrado Há muito tempo Mas Deixa eu só colocar aqui Um negócio de energia Já Já foi impedido Colocar 1 2 3 Estamos tendo Os problemas de crime aqui Esse aqui que eu queria mostrar É um mapa É isso mesmo A gente pode aumentar aqui A tela Isso aqui é bem interessante Pra vocês verem Só vocês virem aqui As zonas como que estão O crime e tal Eu não entendi muito bem No playstation Isso aqui fica melhor especificado Sinceramente Aqui você olha Se tem falta d'água né Pode ver que Aparentemente Tá tudo tranquilo Com a questão da água Agora a energia Também tá tranquilo Mostra ver só os postes Tinha Ele mostrava melhor É Enfim Não sei Muito bem Por que Não mostra É diferente Do playstation Mas ali dá pra você Pelo menos ter uma noção Acho que Quando tá faltando água Acho que fica vermelho ali Provavelmente Agora do crime Eu não entendi A gente tem os gráficos Também Aqui Crime A gente pode ver Que teve um crescimento E tal A gente olha por aqui É bem estranho Na verdade Esses gráficos Essas coisas Mas Dá pra ter uma noção Eu pausei aqui Pra resolver esses problemas E eu vou colocar Uma outra delegacia Tem uma lá em cima Vou colocar uma Aqui embaixo A gente pode ver Por ela mesmo Se realmente Tá precisando Olha aqui Os crimes reportados Tá muito né Tá muito alto já Nossa população Também tá De 21 mil Então acho que Segundo a delegacia Já é mais que Certa mesmo Tinha que colocar mesmo Então eu vou colocar Já uma outra delegacia Aqui embaixo Não sei se foi muito estratégico Acho que eu devia colocar Um pouco mais pra lá Mas tá bom Por enquanto Tá bom E deixa eu dar uma olhada Mandar um pro hospital Que não chegou E... Beleza Ah meio que buga Aqueles canos ali Tipo tá passando água Pro outro cano lá Mas de trás não Tipo como Tá passando água Pro outro Faz nem sentido E eu vou colocar Mais residência Agora eles pediram Muita coisa né Estão pedindo Mais casas Mais comércio Mais indústria Mais tudo Eu vou colocar Uma densa aqui Ah tinha que colocar Ah tinha que estar certo Até ali mesmo Colocar uma densa Aqui E vou colocar Um comércio Denso Aqui Beleza Vamos ver se vai Crescer aí Como que vai ser E vou despausar né Até agora não Despausei Vou deixar na velocidade Lhama Vamos ver aí Deixa eu dar Ver um pouco mais de longe Nossa isso aqui que eu gosto Caralho Olha que bonitinho Ali tipo tem um cinema ali Aqueles cinemas de carro Pra assistir o filme Tá passando um filme Numa formiga gigante Não faço ideia Do que seja Querida encolher as crianças Pode ser Sou velho Lembro desses filmes Porque eu sou velho Ah Passava muito Na sessão da tarde Tá até uma igreja ali Cara Bom bacana Tá tudo indo super bem Você não tem muita coisa Pra se preocupar Nesse jogo aqui Igual o C64 por exemplo Mas tem muita coisa assim Olha o lucro nosso Já tá bem bacana Velho Tamo ganhando mil Já dá pra construir Bem mais E crescer a cidade Bem mais rápido Até agora Né Mas bem mais rápido mesmo Eu vou dar uma investida Aqui na energia Porque eu não gosto De ficar toda hora Parando pra vir aqui Então Quando eu tenho esse dinheiro Eu já prefiro Investir logo aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos investir É Tô perdidaço Cara Aqui E vou colocar Estamos chegando em 1940 Ali Em breve Acho que 1950 A gente consegue Algumas outras coisas De energia Apesar que eu não vou investir Não Vou colocar mais um Pronto E água Bomba d'água Depois eu coloco Deixa assim por enquanto Tá indo tudo muito bem Tô pedindo Um pouco de tudo Aqui Cidade tá indo Super bem Por um momento Acho que tá Vamos ter até Falta de emprego Pelo jeito Aqui Então eu vou dar Uma crescida na indústria Ainda assim Tô pedindo mais residência Vou ter que crescer a indústria As residências e tal Eu vou terminar esse vídeo Logo logo Mas eu só quero Pelo menos crescer Aí ganhei o dinheiro O suficiente agora Crescer pelo menos Um pouco da indústria E mais um pouco de casas Só que eu não vou crescer Tão exageradamente Igual eu fiz Com a indústria lá Eu cresci aquela vez Porque a região deles aqui É muito grande Eles não tem necessidade De crescer Tão exagerado Bom Bom Já tá faltando água Não precisa nem ver O que está faltando Porque já está E vamos lá Deixa eu colocar aqui então Dois Três Quatro Cinco Cara Vou colocar muita Pronto Muita mesmo E vou colocar Mais uma aqui Quase estamos fechando Esse lado aqui já Pra você ver Que vamos precisar Porque olha o tamanho do mapa Vou dar o zoom ali Pra vocês terem uma ideia Dá pra ver Quanto que vamos precisar E Deixa eu colocar aqui Um Então vamos ter o lucro De novo aqui Vou colocar começando Ali em cima É isso aí Cara Tá bem bonito Fala sério Fala sério Tá massa Cara Nossa cidade Vendo ela de longe Olha o tanto Que já cresceu Isso aqui Meu irmão Como eu não vejo A população Eu só vejo depois A 25 mil Certo Cresceu muito Cara Já estamos com um lucro Bem bacana Tá indo muito rápido Eu acho Porque terceiro vídeo Terceiro? Acho que é terceiro Não sei como que tá As coisas aí O mapa Enfim Ele é pequeno Por conta que tem o mar e rio ainda E tem esse tamanho de montanha Do caramba aqui Mas temos muito lado Pra crescer ainda Tô bem satisfeito Até agora Super satisfeito com a cidadezinha aqui De Florence E vamos comparar aqui com as outras As outras Quer ser muito pouco Só a outra Ligena Que tá crescendo Rapidinho até Mas dá pra fazer cidades fantásticas Nesse jogo aqui Graças a uns prédios super modernos Que vem mais pra frente Mas isso é bem mais pra frente Ainda Temos muita coisa pra passar aqui ainda Mas É isso aí Acho que tá Indo super bem Estão pedindo proteção Por bombeiros Eu vou colocar isso agora Não Vou colocar no próximo vídeo Vou até deixar pausado aqui Galera Já Foi muito Gameplay aí já É isso aí Se vocês tiveram gostado Deixa um gostei Espero que essa série Esteja agradando vocês Assim como está me agradando Fazer ela É muito satisfatório Eu amo esse jogo E é isso aí Muito obrigado Grande abraço Valeu Falou E até o próximo vídeo De Sin City